Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai trocar essa lâmpada superior do farol do Argo. Tem relatos de donos de Argos que falam que constantemente essa lâmpada está queimando. Só que de três anos que eu estou com o carro, é a primeira vez que ela queima. O que eu fiz foi comprar a lâmpada de dois polos, essa parte superior aqui, no caso. E eu mesmo que vou trocar, eu vou mostrar na prática como é que a gente faz para trocar essa lâmpada. Algumas oficinas vão cobrar 15, 20 reais com a mão de obra, mas trocando você mesmo vai gastar só 5 reais, beleza? Ou essa lâmpada aqui é lâmpada de dois polos, beleza? Então a gente vai tirar essas borrachinhas aqui. Tem duas borrachas. E vamos precisar de uma chave de fenda tipo estrela, beleza? Vamos desparafusar aqui. Esse farol vai segurado só com dois parafusos. Um na parte inferior e outro na parte superior do farol, beleza? Essa lâmpada aqui é bem baratinha, foi só 5 reais. Qualquer oficina vende essa lâmpada. Aqui para soltar o farol, tem que dar um jeitinho, beleza? Olha aqui, vamos desconectar aqui a tomada. Pode ser outra chave de fenda, né? Ou então até com a mesma, só dar um jeitinho aqui, puxar para fora e pronto. Agora, a gente vai desparafusar esses quatro que estão aqui segurando a base da lâmpada, beleza? Tem quatro parafusinhos. Bem fácil de atirar, galera. Esse aqui não é nada do outro mundo, beleza? Tem um. Temos o terceiro aqui. O quarto. Pronto. Agora a gente tem que atirar com cuidado. Botar aqui o farol. E no caso, deixa eu ver, é o da parte de cima que está queimado, né? Então, se eu lhe veia assim, né? Seria essa lâmpada aqui, ó. Mas, por segurança, vamos testar, né? Vamos conectar aqui. Vamos acender o carro para ver se realmente essa lâmpada que está queimada. Então, galera. Essa lâmpada mesmo que está queimada, então a gente vai tirar com cuidado. E vamos colocar o outro pingo. Já vocês já sabem, na hora que for comprar, é só pedir lâmpada de pingo para farol de LED de dois polos. E pronto. Vamos proceder a instalar de novo o farol. É muito fácil, galera. Não precisa pagar para instalar essa lâmpada aí. Só com essa chavinha aqui você consegue resolver. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí para quem assistiu até o final. Quem não é inscrito, se inscreve aí e compartilha que vai ajudar bastante.